Você chama elas e dá pra elas aqui, filho. Aqui mesmo, aí mesmo. Nossa, vai matar a galinha. Olha o fratão das galinhas. Você tem galinha? Aqui assim, hein? Aqui assim? Ela vai jogar em cima da galinha o negócio. Você pega um pouquinho e joga assim. É, tem que jogar com a mãozinha. Vai espantar as galinhas, tem que ser mais delicada, filha. Olha a galinha. A galinha tá comendo? Chama outra pretinha lá, pretinha lá, sozinha. Olha lá, a outra lá, ó. Aí, agora tá bom, né? Acabou o papadeiro. Quer mais? Vai acabar com o negócio. Aí você vai ficar brava. Você vai jogar tudo bem vezes, filho. Vai cortar tudo aí, ó. Não é assim jogar tudo de uma vez. Vai ficar brava, hein? Nossa, meu irmão, não joga tudo de uma vez. Olha aí. Engordar em um dia, né? Colher a galinha. Dá pra matar amanhã. Come hoje. Então lá, tem mais aqui, ó. Deixa o pai colocar mais aí dentro. Pega o baldinho. Pega o baldinho lá. Segura aí. Dá o que, não, Valentina? Segura o baldinho. Tá bom agora, ó. Nossa, Valentina. Faz carinho na galinha. Faz carinho na galinha. Tchau. Joga lá pra elas. Mas vai guardar agora? Agora vai guardar.